Eu já falei aqui no canal que eu acredito que os nossos problemas ambientais são, acima de tudo, problemas morais. Por isso eu quis trazer esse vídeo onde eu vou apresentar os conceitos de valores e virtudes e te dar dicas práticas para que você consiga fazer o resgate e o desenvolvimento das suas virtudes. Bom, os valores, como o próprio nome propõe, é aquilo que atribuímos valor. Então são fundamentos éticos e espirituais que formam a consciência do ser humano e trazem dignidade para a vida das pessoas. Os valores também influenciam na nossa percepção de mundo, permitindo que a gente consiga diferenciar o certo do errado. Por isso eles são a base para a nossa tomada de decisão. São pelos valores que costumamos fazer os maiores sacrifícios. Herdamos os valores dos nossos pais e cultura do nosso povo. Aqui no ocidente nós somos influenciados pelos valores cristãos, ou seja, os valores ensinados na Bíblia. Exemplos de valores são o amor, a verdade e a liberdade. Já a virtude é uma decisão firme e constante de praticar o bem. Decisão essa que é guiada por nossa razão e valores. A virtude é mais do que uma simples qualidade do indivíduo, mas é o esforço diário desse indivíduo de desenvolver hábitos que o levem para o bem. As virtudes são conhecidas como a prática da excelência. O contrário de virtude seria o vício, que também é uma prática constante, porém que leva a pessoa para o mal. Exemplos de virtudes seriam disciplina, perseverança, temperança, prudência, compaixão, responsabilidade. Normalmente as virtudes estão entrelaçadas com os valores morais de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa é prudente ao exercer a sua liberdade, ou a pessoa é corajosa para falar a verdade. No entanto, é importante ressaltar que uma pessoa que possui valores e virtudes não é uma pessoa isenta de defeito. Na verdade, muito ao contrário disso, para que uma pessoa consiga buscar as suas virtudes, ela precisa constantemente reconhecer os seus defeitos e usar os seus valores como motivação para uma busca diária de desenvolvimento das virtudes. Assim como os valores, o ideal é que as virtudes comecem a ser desenvolvidas ainda na infância, desde muito pequenininhos. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade no nosso país, onde muitas pessoas chegam na fase adulta, sem valores bem definidos e muito menos com uma busca diária pelas virtudes. Possuir valores e virtudes é muito importante, porque são essas características que nos diferenciam dos demais animais. É através dos valores e das virtudes que a gente consegue renunciar os nossos desejos, não agir de forma instintiva e fazer o que é certo, mesmo que o certo não seja a alternativa mais fácil e cômoda. Por isso, hoje, eu quero dar três dicas básicas, três conselhos básicos, que eu acho que podem te ajudar a desenvolver as suas virtudes. Para alcançar as virtudes, primeiro precisamos compreender o que são as virtudes. E hoje em dia a gente conta com artigos, vídeos, livros que falam sobre esse tema. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns links com vídeos que eu acredito serem muito bons sobre o assunto, inclusive o vídeo do canal Deia e Tiba, que eu recomendo muito, eles são ótimos, e o vídeo deles sobre esse tema também é muito bom. E vou deixar links também de alguns livros. E eu peço que caso vocês tenham interesse de adquirir esses livros, vocês comprem através do meu link, porque assim vocês estarão contribuindo com o canal. Dentre as indicações de livros que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, eu sugiro o livro das virtudes, eu já falei dele aqui no canal. Se trata desses dois livros aqui, volume 1 e volume 2. Eu já falei deles aqui de forma bem superficial, mas eu pretendo gravar um vídeo só sobre esses livros, que eu também acho que vai ser bastante proveitoso para vocês. Após estudar e compreender o que são as virtudes, é importante que a gente busque exemplos de pessoas virtuosas, porque isso também vai nos ajudar muito. Para nós, cristãos, o maior exemplo de virtude é o próprio Jesus Cristo. Por isso é importante que a gente sempre esteja em contato com ele, através da oração e da leitura da Bíblia. Mas a gente também pode buscar exemplos de pessoas virtuosas em outros locais, tanto na literatura, em livros, ou no nosso cotidiano mesmo, pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, meu marido é um grande exemplo para mim de coragem e disciplina. E através da leitura eu conheci a escritora Joyce Meyer, que para mim é um grande exemplo de compaixão e perseverança. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o Testemunho de Vida da Joyce Meyer, que é muito bonito e creio que vocês vão gostar bastante. Então nos rodear de pessoas virtuosas, seja de pessoas que estão no nosso convívio, que estão no nosso dia a dia, ou de pessoas que a gente conheceu a história através de filmes, documentários ou livros, vai ajudar a despertar em nós o desejo pela busca das virtudes. E por fim, após compreender e se rodear de bons exemplos, o próximo passo é tomar a decisão firme e diária de exercer essa virtude que você quer desenvolver com excelência. Por exemplo, você quer desenvolver a virtude da disciplina, porque é uma pessoa que tem uma rotina muito bagunçada e é muito indisciplinada. Uma boa tática para isso é que você planeje o seu dia na noite anterior. E aí você se compromete a cumprir a risca esse planejamento. No final da noite você vai fazer uma reflexão e pensar se você conseguiu alcançar esse objetivo. E caso não tenha conseguido, no dia seguinte você vai cumprir o planejamento focando naqueles pontos que te tiraram da disciplina. E vai repetindo isso até que seja natural a gente forma disciplinada. Então é isso. Esses foram os conselhos, dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu pretendo trazer a resenha do livro das virtudes, que é um livro muito legal. Eu estou lendo junto com o Kevin. É um livro legal, tanto para adultos quanto para crianças. Eu acho que é essencial que a gente comece a desenvolver os valores e as virtudes dos nossos pequeninos. Porque assim eles já vão crescendo com uma bagagem moral bem definida. E isso é muito importante para eles mesmo, quanto para a sociedade como um todo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com as pessoas que vocês acham que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. Deixa o seu like, a sua curtida. E comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.